A coleção Inverno chegou com tudo aqui na Charisse Calçados, principalmente para você mulher que não abre mão na hora de se vestir bem, de usar um calçado de qualidade. E aqui você vai encontrar diversas opções em botas, tanto botas com cano curto, cano longo, modelos over, em coro legítimo, com salto, sem salto, conforme você gosta mais. Porque aqui, olha, você vai encontrar muitas opções e sempre as principais marcas, Visano, Petit Jolie, Beira Rio, tudo isso com bom preço padrão de qualidade. Olha, a partir de R$ 79,90, então tem que aproveitar mesmo, olha, moda com bastante conforto para você, o nome certo é claro. Charisse Calçados, que fica na Avenida Marcos de Paulo Rafael 713, telefone 3208-3282. Charisse Calçados, vem pra cá! Charisse Calçados, vem pra cá!